Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que no vídeo de hoje eu vim preparar mais um personalizado para a festinha da Helena no tema Jardim Encantado. Dessa vez nós vamos fazer um cofrinho, tá? Então, cofrinho cenário. Eu peguei esse cofrinho na cor branca, ele é de papelão, tá? Corino também na cor branca. Esse corino aqui eu estou usando em todas as caixinhas. Virou uma padronagem dos personalizados da Helena. Então, eu optei pela cor branca, né? Porque ficou bem neutro e eu quis que as cores viessem apenas nos detalhes. Vou usar também esse regadorzinho de plástico aqui, ó. Vou usar três rosinhas, musgo. O musgo não está aqui, né? Porque ele faz uma sujeirinha, mas aí eu vou usar musgo para encher o regador. Vou usar essa fitinha aqui também, que eu também estou usando ela como padrão na festa da Helena. Em todos os personalizados, quase todos os personalizados, ele tem essa fita aqui, tá? Que é do tema. E vou usar também esse ponto curva, só que eu vou usar ele duas vezes, gente. Vocês vão ver como vai ficar bonitinho, porque como eu não comprei pasta manarias, luxuosas, essas coisas, optei por esse aqui mais simples, mas dá sim para fazer um novo modelo, né? Com esses dois aqui. Vou usar também essa ramagenzinha aqui, ó. Uma bonequinha de aplique espelhado, essa bonequinha com o regador. E vou usar uma borboletinha dessa aqui dourada, né? Que é de metal, tá? Então, vamos lá para a gente personalizar o nosso cofrinho. Primeiro passo, encapá-lo. Então, sempre, gente, eu retiro a tampa, né? Porque se você colar ela, depois vai dar trabalho, né? Então, assim, eu nunca faço, forro o cofrinho com a tampinha. Então, eu tiro a tampinha, né? A tampinha que você coloca a moeda, porque, né, ele vai ficar assim, de cabeça para baixo. E aí, eu colo o meu corinho, tá? Então, já cortei aqui no tamanho, né? Ele está passando um pouquinho, por quê? Porque depois eu venho com a tesoura e acerto para que não fique torto, né? Porque se eu fosse tirar na medida, na hora de cortar, poderia ficar torto. Eu usei muito para cortar esse corinho, gente. Eu segui a linha das bolinhas, tá? Para não sair tão torto assim. Então, vamos lá colar e já já a gente volta para personalizar. Então, vamos lá. E aí, eu levo! Bom, gente, ó, cortei, tá vendo, ó, e deixei, igualei, né, porque ficou passando um pouquinho, como eu mostrei a vocês, e aí, assim, eu não vou fechar agora, porque eu vou colar a fita e eu deixo só pra fechar depois que eu colo todas as, todos os aviamentos, né, todas as fitas. Então, ó, eu vou passar na base aqui debaixo do cofrinho essa fita aqui, que é a fita personalizada, né, que também é uma padronagem que, como eu falei pra vocês, que eu tô usando, né, como eu comprei um rolo com 10 metros, e ela é muito específica, né, porque ela é do tema, então, assim, eu optei por usar ela também praticamente em todos os personalizados. Pra também depois, gente, se sobrar, eu não vou usar, é, em outra, outra festa, né, porque ela é do tema jardim, então, assim, por isso que eu tô aproveitando bastante em todos os personalizados, né. Terminei, ó, de colocar a fitinha aqui, tá? Agora, eu já posso fechar, né, porque a fitinha já foi colada, tá? Então, não corre o risco de você colar a, na parte de baixo. Agora, nós vamos personalizar aqui, tá? E como eu falei pra vocês, né, eu vou usar esse aviamento, é, de forma dupla, pra que ele crie um novo modelo de aviamento, tá? Então, eu vou colar. Tchau, tchau. Aí agora, gente, eu passei assim, agora eu vou passar ao contrário Então, ó, eu vou passar de forma que cada curva fique em cima da outra, tá? Você também poderia passar assim, se quisesse, mas eu vou passar ela pra ficar assim, bem certinha E aí, ó, vai virar um novo modelo de passamanaria Música Música Se inscreva no canal. Prontinho, assim ficou. Olha, tá vendo? Já virou um novo modelo de passamanaria. Você também poderia fazer eles virados aqui ao contrário, né? Que já ficaria diferente. Agora, gente, vamos montar os outros detalhes do nosso cofrinho. O regadorzinho, gente, eu vou colocar um arranjo de flores. Eu separei três galhinhos desses aqui de flores, ó. Vou entrelaçar essa parte de baixo aqui. Pra que não soltem, né? E depois você arruma aqui, tá? Pra lá dentro ficar da forma que você quiser. Eu vou usar também esse raminho aqui. Então, eu vou colocar ele por baixo do arame. Ele tem um furinho aqui no meio. E eu vou passar o arame aqui. Pra ele ficar assim, tá? Só que ele, como ele tá solto, eu vou passar um pininho de cola aqui. Pra que ele não fique descendo, né? Então, assim, pra que ele fique aqui colado nessa parte, tá? Aí, agora, eu vou encher o regador com o musgo, tá? Então, assim, eu coloco o musgo. Ó, enchi com o musgo. Eu vou dobrar esse arame aqui no meio, assim. Pra poder dar a altura, né? E aí, eu vou colar. Ah, eu esqueci. Mas, assim, se você quiser também, gente, dá pra você colocar um pinguinho de cola lá. Pra que o musgo, ele também não saia, né? Você pode colar lá no fim do regador. Que aí, ele fica mais seguro lá e não fica saindo, né? Aí, a gente vai colocar aqui o arranjo. Assim. E também é legal que você coloque um pouco de cola aqui. Pra que o arranjo não solte, né? A florzinha dele não saia do musgo. Não desencaixe, tá? Que aí, ó, fica bem seguro, tá vendo? Não cai. E aqui, agora, você ajeita o arranjozinho, né? Da forma que você quiser, tá? Então, ó, ficou assim. Vem pro cofrinho. Olha onde ficou a emenda. Ficou aqui, né? Então, essa vai ser a parte de trás. E, gente, eu decidi colar ele assim, de lado, tá? Você podia colocar assim, né? Se você quiser. Você pode colocar musgo nessa parte, flores aqui caindo também. Mas, como eu tô muito na pegada do branco, né? Eu vou deixar ele assim, já que o cofrinho é branquinho, tá? Então, eu vou passar a cola aqui nessa ponta e nessa outra ponta aqui. Porque aí, eu vou colar ele assim, meio de lado. E aí, ficou assim, tá? Agora, vamos finalizar com os detalhes finais do nosso cofrinho. Eu vou tá usando a tag de borboleta e a bonequinha, tá? Então, ó, eu vejo aqui o meio. Vou colar a bonequinha aqui. Olha só, tá? E a borboletinha, eu vou colocar ela aqui. Como se fosse um pouquinho virada. Assim, meio de ladinho. E aí, ficou assim, gente, ó. Eu fiz três modelos, né? Desse cofrinho, né? Três unidades. E aí, eu gostei muito também da ideia. A princípio, eu tinha visto uma inspiração. Que ele caía rosas daqui. Outro caía pompom. Mas, no final, depois que eu fiz, eu não quis colocar isso. Eu gostei mais dele assim mesmo, tá? Então, assim, são três desses aqui, né? E eu gostei bastante, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? De mais um personalizado pra festa de um ano da Helena, no tema Jardim Encantado. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o like. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti